Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora, por que eu fiz essa tatuagem? Um dia eu conto pra vocês, mas quem é a mais tatuada aqui, por favor? A mais tatuada, quem é a rainha? Você é a rainha? Ah, você que ganhou? Então vem aqui, por favor. Eu gostei dessa tatuagem aqui, essa aqui é linda. Essa daqui é isso. Bom, conta ao pessoal de casa onde nós estamos e o que é isso aqui. Estamos no Tatuíque, maior convenção de tatuagem do mundo. Do mundo? Do mundo. Melhor e maior convenção do mundo. Eu pensei que era a maior reunião de tatuadores e tatuados do Brasil, mas não é realmente do mundo. Não, é realmente do mundo. E você tem aqui um prêmio que é Miss Tattoo 2018, é isso? Isso, isso mesmo. E o que é esse Miss Tattoo, pra entender? É a mulher mais bonita tatuada. Não que eu seja a mais linda de todas. Mas a tatuagem mais perfeita. Não, na verdade é um conjunto todo. A mulher mais bonita, pra poder representar todas as outras mulheres naquele ano. Você começou, a sua primeira tatuagem foi aonde? Nas costas, aos 17 anos. Você hoje tá com 20 e... 27. 27. Então você há 10 anos tá toda tatuada. Sim. Quando eu falo toda, é perna, é bumbum... Cabeça. Cabeça. Cabeça ou não tá vendo nada? Não dá pra ver. Ah, mas você tá tatuando a cabeça. Sim. Então você hoje vai passar a sua faixa pra alguém? Sim, claro. E elas são as candidatas, é isso? Todas essas maravilhosas. Vai ter então uma apresentação? Sim, vai ter um concurso amanhã. Amanhã é um concurso? Onde todas elas vão desfilar de vestido de gala, maravilhosas, elegantes. Como é que eu vou ver a tatuagem dos corpos? Elas vão estar de biquíni? Não vão estar de biquíni. Não é só de... Só elegante, porque a mulher tatuada, ela é elegante. Bom, parabéns. Deixa eu subir as costas aqui então, por favor. Fica de... Olha só. Gente, olha, não. Posso só mostrar aqui? Ó. Uma tatuagem completa. Muito legal. Tá terminando ainda. Tá terminando ainda. Sim. De todas vocês, qual que é a mais tatuada aqui? Por favor, você. Quem é Brita? Eu acho. Você? Você? As duas aqui. Vem aqui então, por favor, você. Obrigado, querida. Sucesso pra você. Você e você. Nossa senhora, olha aqui, ó. Vem pra cá. Seu nome? Bruna. Quantos anos? Tenho 22. Você é? Jociene. Quantos anos? 34. E boquinha bonita. Ó, que boquinha linda. Ok. Bom, bom, o seguinte, vou começar por ela aqui, tá bom? Porque ela é mais novinha, né? Então, com mais... Bom, você tatuou a partir de quanto? A partir dos meus 17 anos, fiz a minha primeira tatuagem e eu tenho 91% do corpo tatuado. Ai, que susto que eu tomei aqui na... Que susto. Achei que tivesse quebrado na mão. O que é isso aqui? É um implante de silicone. A gente faz uma incisãozinha na mão e coloca o implante por baixo da pele. Não dói, querida. Pra poder fazer, dói. Mas hoje em dia eu não sinto mais nada, é tranquilo. E do que é? Qual material que é? É um silicone, pode apertar. Pode apertar? Pode apertar, não sinto nada. É silicone? Eu achei que era aço. Não, é silicone. Olha aqui, que legal. Deixa eu ver as costas aqui agora. As costas, pescoço, a orelha. A orelha. Agora, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você é maior de idade. Nas partes íntimas você tatuou? Não ainda. Não ainda? O que você vai tatuar lá? Ah, a gente sempre fala... A gente sempre vê o que é melhor, né? Coloca a Otávio na esquina. Talvez. Olha ali, você... Mais alguma coisa na boca, não, né? Na boca eu tenho no lado de dentro. Nossa, olha, olha. Nossa, deve do... Qual a parte que mais dói quando você vai... O que mais dói é a axila. A axila? É a pior de todas. Nossa, que coisa maravilhosa. Bom, parabéns aí. Bom, e você, deixa eu ver aqui. Olha, tem uma... É você aqui, não? Não, Carmen Miranda. Olha, Carmen... Pode salvar aí um pouquinho? Olha, Carmen Miranda. Oi, Mesquita, tudo bem? Olha, que coisa... Carmen Miranda é bonita, hein? Sabia? Deixa eu ver o que mais você tem aqui. Enfim, olha as costas. Nossa, é muito louco isso. Bacana mesmo, né? Costas, o bumbum. Ah, o bumbum tem? Tudo fechado. Ah, não dá pra ver? Não dá pra ver. Não. Como é que é o seu nome? Calango. Calango, velho. Deixa eu ver, Calango. Você tatuou o corpo inteiro também? Peraí, por que você tatuou? Peraí, deixa eu ver a bunda aqui. Deixa eu ver a bunda. A bunda também tá tatuada aqui, né? Você tá... Como é que é? Por que é a tatuagem? Você tatuou todo o teu corpo? É, isso aqui é um amor à arte. Quando eu era pequenininho, né? Não sei, na nossa época, a gente pegava aquelas... Aquelas figurinhas de chiclete? Ah. Botava... Ah, é o pingue-pongue. Isso, e aí depois tomei amor à arte, né? Depois, com 18 anos, comecei a me tatuar. São 30 anos tatuado. E o teu olho, ele é natural ou é tatuado? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Tatuado. Você tá falando sério, meu? Nossa senhora! Olha isso, gente. Tá falando sério? É tatuado? Tatuado. Não é lente? Não, não é lente. É a língua também. É a língua também, deixa eu ver. Puta, que coisa, meu. Você é casado, solteiro? Como é casado? E a tua mulher, gosta? Gosta. E ela é tatuada também? Também. Cara, maravilha. E você tatuou o bingolim? Não, falta só o bingolim. Isso atrapalha, não? Qual é a tua profissão? Eu sou servidor público aposentado em Brasília. Então, isso não atrapalhou o teu trabalho? As pessoas não têm, assim, ah, um preconceito, tatuagem, isso não atrapalhou? Antigamente eu sofria bastante preconceito, hoje em dia não sobrou mais. Parabéns. Porque não tem, ó, quem tatua não significa que deixa de ter caráter, trabalho, competência. Tatuagem em pinça que não define caráter. Não define caráter. Tem gente que não tem tatuagem nenhuma e é um fella. Isso aqui é um cara correto, trabalhador. Parabéns aí, sucesso. É nóis, mano, é nóis. Opa! Rapaz! Não foda não, velho. Você não foda com... Olha que coisa, bom, vamos lá. Você tatua aqui tudo, né? Quanto tempo você tatua? Três anos. Quanto? Três anos. Só três? Só, fechei tudo em três anos. Vem aqui, deixa eu ver as suas coisas aqui, só pra ver ele entender. Puta, legal, hein? Bom, conta pra mim, você trabalha em quê? Faz o quê? Na verdade, eu sou influenciador digital, trabalho com o Instagram. Você, isso na tua vida, o que mudou na tua vida? Tudo, mudou meu estereótipo, mudou... Não mudou a minha parte interna, mudou a minha parte fora. E hoje, numa sociedade hipócrita, onde todo mundo recrimina a tatuagem, eu consegui me firmar, eu consegui me aceitar e mostrar que eu posso ser uma pessoa... A tatuagem, eu... É, querendo independente... A tatuagem não muda o caráter da pessoa, gente. É um esporte. É o quê? Eu gosto de correr de carro. Você não gosta de correr de carro. Eu gosto de tatuagem, não tenho nada contra, eu tenho a minha tatuagem aqui. Deixa eu ver, uma estrelinha... Olha a diferença. Isso aqui é sujeito homem, isso aqui é... Isso é uma bobola. Não, é porque essa tatuagem aqui, eu vou explicar pra vocês. Eu, quando eu me casei, pela primeira vez, a minha mulher falou assim, vamos pôr uma estrelinha. Minha primeira mulher, minha segunda. Aí, a cada dois anos, a gente vai pôr mais uma estrelinha. Dois anos passaram, ela falou assim, vamos pôr mais uma estrelinha. Eu falei assim, vamos tirar a perninha de uma, porque o casamento acabou. Mas a estrelinha ficou. Aí a mesma mulher, agora... Ah, não, já tô no quarto, já. Vou botar no outro braço, hein? Chega pra lá, pô. Parabéns, sucesso aí. Obrigado. Bom, pessoal, acompanha aí essa feira que é sensacional e eu vou conversar com muita gente. Vamos lá. Olha só, o Enio Conte é o idealizador dessa feira aqui. Aliás, eu já vi em muitas, né? Quantos anos você faz isso? Essa é a nona edição. Acho que eu vi em cinco. Sempre que você tá aí. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha. É claro que tem diversas informações. Mas quem foi, aonde, como, que inventou a tatuagem? É de décadas, séculos passados, né? É, bem... Ah, foi encontrado a múmias, né? Verdade, verdade. Foi encontrado a múmias, já no Egito, é... Então, coisa de milhares de anos. Milhares de anos, já existia a tatuagem. Bom, no Brasil, ela sempre existiu, desde a época dos índios, inclusive, né? Sim, sim. Os índios já tatuavam, né? Era um outro estilo, claro, né? Mas era uma forma de se tatuar. Será que eles tatuavam? Uma boa pergunta, porque hoje em dia a tecnologia ajuda a tatuagem a ser mais perfeita, mais em quase 3D, no Força e Presão, e dói menos, parece. Hoje, com a evolução do material, faz com que dói menos, né? Hoje, as máquinas, as tintas, as agulhas são feitas para tatuagem. Então, isso, obviamente, faz com que dói bem menos hoje. Ok. E por que a nossa feira é considerada a maior do mundo? É verdade ou é fake? Não, não. Isso, como eu sou organizador, eu posso falar. Hoje, o Tatuí, que é considerado a maior feita de tatuagem do mundo, pela quantidade de expositores e tatuadores, tanto do Brasil e que vem do mundo todo, né? E a quantidade de público que a gente recebe todo ano. Eu fiquei sabendo, não sei se é lenda, se é fake news, que os japoneses ou chineses, quando faziam aquelas facções, eles quando morriam, eles tiravam a pele, guardavam a pele tatuada, o que era isso aí? Já existiu, sim. Há um tempo atrás, o pessoal comentava muito, porque saía em alguns livros, né? O pessoal morria? É, morria, tirava a pele, mas era mais para uma exposição. Aí, a galera começava a falar que servia para tapete, para abajur, essas coisas, mas isso já não... Agora, você já conheceu, você como um cara que conhece muito o mercado de tatuagem, com certeza, já deve encontrar pessoas que quando tinham 14, 15, 16 anos, porque os adolescentes fazem as tatuagens e, às vezes, não comentam com os pais. Existe algum trauma de pessoas que se tatuaram e se arrependeram? É, existe, a gente, às vezes, houve casos, no estúdio a gente já não tatua, né? E a gente procura também orientar, porque não só o adolescente, como às vezes a pessoa sem uma informação, sem procurar um profissional adequado, ele acaba fazendo e se arrependendo. Você, como um dos maiores tatuadores do Brasil, qual foi a tatuagem mais estranha, engraçada, diferente e local do corpo que você já tatuou? Até a gente imagina onde é que seja. Mas conta pra gente. Pode falar ou não? Pode falar tudo, claro. Sério mesmo? Pode falar no horário, esse horário pode. Na verdade. Eu já tatuei na vagina, na parte de dentro. Na parte interna da vagina? Na parte interna, a pessoa segurando. A dor é essa, meu Deus do céu? E ela fez uma homenagem pro marido dela. Tatuou lá dentro o nome? Ela queria que eu escrevesse tigrão. A partir de hoje ninguém vai bater no tigrão, não. Pra mim foi uma tatuagem ilusitada e muito... A sensibilidade vaginal deve ser mais intensa ainda. É muito dolorido. Hoje, por exemplo, eu não faria. Isso foi há muitos anos atrás. É claro que a tatuagem também não picou uma coisa legal. Claro, porque o... É muito sensível. A parte, a pessoa tinha que estar segurando e isso... Mas ela tem quantos anos hoje, pelo teu cálculo aí? Ah, foi em torno de 95, mais ou menos. Ah, deve... Essa base é uns 50, mais ou menos. E no homem, que você já tatuou no pênis, já? Já. Já tatuei na virilha, tudo. Mas na glande? Não, não. Porque ali ninguém tatua na glande? Não. O pessoal tatua, já vi algumas fotos. Mas são trabalhos assim que às vezes nem fica um bom trabalho. Fica um trabalho feio. Se eu convidar você pra tatuar na minha glande, você vai ter problema. Sabe por quê? Tem beluguinha. Minha glande é enorme. Piada velha, né? Piada. Parabéns, essa aí. E aí, velho? E aí, beleza, hein? Como você tá? Prazer aí. Rapaz, olha, deixa eu mostrar aqui pra eles. Dá uma olhada no que esse cara tá fazendo, rapaz. Como é que você consegue fazer isso aqui? Ah, tô tentando aí. Uma obra de arte. Olha o macaquinho. Você é que escolheu? Ah, você é que escolheu? Acho que manda aqui, né? Cara, mas uma coisa que me chama a atenção é a tonalidade, né? Cara, que louco isso. Parabéns, viu? Olha, eu já fui muitas. Uma das mais bonitas, viu? Olha, deixa eu ver as costas dele. Olha as costas. Olha. Caraca, velho. Posso mostrar aqui, não? Ah, não. Aqui acabou, né? Olha aqui. Opa. Não, obrigado. Olha isso aqui, ó. Você que fez? Foi. Cara, esse cara, você é gênio, velho. Na boa. Posso falar? Parabéns. Ó, eu já fui em muitos, todos são muito bons, mas você passou do limite. Valeu, obrigadão. Não acredito. Olha a sensualidade da minha amiga. Seu nome dá um beijo aqui, oi. Seu nome é? Fernanda. Fernanda. E você é? Jaqueline. Jaqueline. Fernanda, nossa, Fernanda. Não consigo nem entrevistar você, Fernanda. Vem aqui. Há quanto tempo você faz tatuagem? Ah, tem uns 12, 13 anos já. E você tá tatuando hoje aqui um monte de coisa, é isso? Isso. Você gosta de atuar os corpos por quê? Porque é uma forma de eu expressar... Boa. Algumas o amor... Verdade. Algumas a paz... Isso aqui você que escolhe, ou ela que sugere? Sim, nós duas... Essa que eu tô fazendo hoje foi em conjunto. Essa é gigante, né? Isso. E você é casada ou solteira? Eu sou solteira. Solteira. Graças a Deus. E você, quando já teve algum namorado aqui, não gostou da sua tatuagem? Não. Todos gostam? Sim. É porque eu acho que dá uma sensualidade. Sim. Posso mostrar, não? Gente, oi, querida, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem. Gente, você tá tatuando aqui no bumbum dela, na parte, é isso aí? Isso. Mas vai demorar isso aqui, não vai? Ah, umas 15 horas, mais ou menos. 15 horas? Mas você vai ficar 15 horas aqui? Hoje e amanhã. Ah, hoje e amanhã. E assim, olha só, gente, eu tô vendo aqui, impressionante, viu? Parabéns. Você que escolheu? Foi. Eu não vou mostrar a parte de trás, porque é melhor não. Fica só a parte da frente aqui. Eu posso falar? A sua tatuagem é linda, o Sr. Coppo também. Quando eu quero ver o que ele eu eu eu, eu pego. Papai, vou contar aqui pra você. Quando você acha que não tem nada numa feira, tem isso aqui, né? Que é teu? Vem aqui. O que você criou aqui, me conta? Eu peguei um ônibus e transformei ele num stand de tiro de airsoft. O pessoal vem aqui, pega as armas de airsoft e atira nos alvos eletrônicos. E a gente tem a pontuação exata de cada participante. Você já venciou nos qualquer evento? Só evento. Eu faço eventos no interior de São Paulo inteiro, São Paulo. É bacana. Dá uns tecos aí. Pode dar uns tecos? É bacana. Rapaz, tem uma parada ali que eu não sei qual que é. Mas olha só. Pô, chama Lounge Clan. Vamos lá, vamos tomar uns goró lá, bicho. Vamos entrar aqui. Parada aqui. É, bro, beleza? É nóis, mano. É nóis. Beleza? Aí, rapaz. Eu também tenho tatuagem, tá vendo? É, rapaz. Aí, beleza? Oi, tudo bem? Aí, rapaz. É, beleza? Vamos lá. Ô, mas que tatuagem linda. Olha que bela tatuagem. Impressionante. Eu nunca vi uma tatuagem igual a sua. Não. Não, Palmeiras, né? Vem pra cá, por favor. Vem pra cá. Qual a tatuagem? Só o meu amor mesmo. Ah, pera aí. Põe aqui assim. Quando sou jovem, vem disponente. Palmeiras é grande. Você só tem essa tatuagem, hein? Somente o meu amor mesmo. Só o Palmeiras. Tem quantos anos? Tenho 30 anos. 30 anos. E você faz muita academia, hein? Treino. Sou atleta wellness. Ah, ok. Ah, sou musa no Palmeiras 2018. Deixa eu ver. Faz aqui, pera aí. Faz agora. Faz a... Olha. Olha. Não, levanta o braço agora aqui. Deixa eu até ajudar aqui, ó. Pera aí. Atenção. Agora você que tá em casa agora. Olha. Olha aqui. Nossa senhora. Uhul. Casado ou solteiro? Segredo. Ah. É você que é a namorada dela? É você? Ah, minha branca de neve. Branca de neve e um sete anão. É um zanguela. Parabéns, querida. Parabéns. Um sucesso aí. Bom, deixa eu aproveitar aqui. Mas você, parabéns. Parabéns. Olha, bicho. Esse rabo aqui vai pra onde? Desce ou não? É esse, querendo? Não, quero ver nada. Ai, que delícia. Olha, pessoal. Eu falo muito da Carflix, né? Aliás, eu sou um dos sócios da Carflix. Pra quem não sabe ainda, é a maior plataforma digital de venda e compra de carros com segurança. Isso é muito importante. Aliás, eu vou explicar pra vocês como é que tudo funciona. Vem comigo aqui, ó. Carflix. A segurança é o seguinte. Você vender o seu carro, vai levar em determinado local. Ou você quer receber alguém que você não conhece na sua casa pra comprar o seu carro. Isso, hoje em dia, não é muito bom. Por isso, nós temos aqui a nossa loja física. E pra você ter uma ideia, os carros passaram por uma vistoria de até 300 itens. Tem coisa melhor? Segurança, praticidade? Só na Carflix. Pois é, meus amigos, minhas amigas. Você, neste momento, está assistindo o nosso programa. Acesse agora carflix.com.br. Você compra ou vende o seu carro sem sair da sua casa. Segurança é tudo. Detalhe importante. Eu sou um dos sócios. Eu só consigo vender aquilo que eu compro. Carflix. Superoofades. 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 Super Șiting. Supero Xbox TV. Supercharos. Parazy Kolos. Supero smartphone. Super landscaping. Superbooks. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto